As maiores figuras do pedaço se encontram nessa zorra total. Ah, se ela me desse bola! Aqui, o riso rola solto. Pode deixar! É uma loucura sem tamanho pra todo mundo fazer a festa. Essa é uma mulher, não é aquele caranguejo que eu tenho em casa. Neste sábado, depois de mulheres apaixonadas. Vou beijar mó! Zorra total!